Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá à nossa próxima aula. Nessa aula, a gente vai tratar do Teorema de Heron. Também posso fazer um cálculo diário, só que agora, independente de eu ter uma figura formada por várias figuras geométricas, eu vou transformar tudo em triângulo para me ajudar. A fórmula de Heron, ou o Teorema de Heron, serve para você calcular a área de triângulos qualquer, ou o triângulo escaleno, que é aquele triângulo que não tem definido, ou seja, as laterais, os lados do triângulo, eles têm valores diferenciados, assim como os ângulos. Não é um triângulo isósceles, não é um triângulo equilátero e não é o retângulo. Então, é um triângulo que tem três lados diferentes, logo, três ângulos diferentes. Eu vou usar só duas fórmulas. A fórmula para eu saber a área é a raiz quadrada do semiperímetro, vou já explicar quem é, que multiplica o semiperímetro menos um cateto, multiplica pelo semiperímetro menos o segundo cateto, que multiplica pelo semiperímetro menos o terceiro cateto, sendo A, B e C catetos, os lados do triângulo, o S, o semiperímetro, que é o perímetro dividido por 2, e aí eu encontro a área. Então, esse S de semiperímetro é os lados do triângulo somados dividido por 2 semiperímetro. Bem simples, duas fórmulas para você lembrar, para a gente fazer esses cálculos. Lembra que a gente já fez esse triângulo aqui pelo método de Gauss? Está aqui, esse lado A aqui tem 8, esse lado B tem 5, esse lado C tem 9.43. Fizemos o cálculo da área, já que é um triângulo retângulo, base vezes altura sobre 2, 20 metros quadrados. Se você quiser verificar isso no AutoCAD, eu faço para você de novo. Área, está lá, 20 metros quadrados, tá? E o perímetro de 22 e 43. Tranquilo. Aqui eu fiz uma outra definição que a gente já estudou também para eu saber o comprimento dessa reta aqui. aqui a gente fez por Pitágoras, aqui eu fiz por coordenadas, só fiz a subtração, né? 8 menos 3, 5 vai ser o parâmetro A de um dos lados, né? Lembra que era 5? Aqui, ó, 5. E 10 menos 2, 8, que é o outro lado, aqui o outro lado, ó, tá? Eu posso, então, fazer, como eu já expliquei, só pelas coordenadas. Então, eu fiz o cálculo aqui, fazendo a dedução da geometria. Aqui eu faço o cálculo daquela linha que liga os pontos AB, AB, utilizando só as coordenadas. Tá? Então, eu faço isso aqui, ó, subtraio para ver a distância, né, entre os pontos A e B pelas coordenadas. Então, 3 menos 2, 5. O outro lado vai ser 5 menos 2, 8. É o que a gente já tinha aqui, tá? Encontrei os mesmos 9.43 metros que eu já tinha encontrado aqui pelo Teorema de Pitágoras. Beleza, tranquilo. Agora, eu vou fazer o cálculo da área usando o Teorema de Heron. Semiperímetro, eu pego os três lados, que eu já conheço, dividido por 2, vou ter 11.21. E uso aquela fórmula, raiz quadrada do semiperímetro, que está aqui já calculado, que multiplica o semiperímetro menos o A, o A é o 8, 8 metros, que multiplica o semiperímetro, 11.21, por B. O B foi 5 metros, que multiplica o semiperímetro, 11.21, pelo C, que foi 9.43. Está declarado aqui, C é igual a 9.43. E encontrei os mesmos 20 metros quadrados. Então, veja que a gente já viu aí. Você pode fazer isso dentro do AutoCAD, método mais fácil. Você pode fazer isso pela geometria, ou seja, eu estudo a trigonometria. Você pode fazer pelo Teorema de Pitágoras, pelo Teorema de Gauss, ou pelo Teorema de Heron. Então, são quatro formas para você fazer o cálculo da área de algumas figuras, sendo as mais básicas o triângulo. E eu posso evoluir utilizando esse teorema para outras formas, para outras figuras. Eu vou te mostrar que, independente de ser, por exemplo, um retângulo ou uma figura qualquer, a gente usa esse recurso de transformar tudo, essa área, em inúmeros triângulos. Ela pode ser formada por inúmeros triângulos para utilizar o método de Heron. A gente vai fazer o exercício aqui para você aprender legal isso aí. Deixo mais o exercício proposto. Vou fazer a correção junto com vocês nas próximas aulas. Mas, olha só, eu fiz um levantamento de uma quadra aqui na cidade de Porto Velho, onde eu moro, e eu anotei para vocês as coordenadas dos quatro pontos. A, B, C e D, que formou um retângulo aí que forma, que circunda a minha quadra ao longo de quatro ruas. Essa imagem foi tratada dentro do AutoCAD. Aqui ela está ampliada para você. E eu posso utilizar o teorema de Gauss, já que eu tenho as coordenadas. Então, faz para mim aí, pelo método de Gauss ou pelo teorema de Heron, o cálculo dessa área. Lembrando, eu vou corrigir com vocês na próxima aula. Pessoal, eu espero que essa aula tenha sido benéfica para vocês. Se você ficou com alguma dúvida, deixe o comentário aqui. Terei o maior prazer em te ajudar. Desejo muito boa sorte, bons estudos, e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho